Estou aqui com um cidadão trezidelense que prefere não se identificar. Ele procurou a nossa equipe de reportagem para fazer uma denúncia referente à Rua do Campo. Segundo ele, tem uma pessoa criando porcos e essa criação está afetando toda a população que reside na Rua do Campo em Trezidela do Vale. É isso mesmo que está acontecendo, senhor? É, geralmente o que acontece é isso aí. Você senta de tarde lá, ou meio-dia, ou de manhã cedo. Vem aqueles afetos de gestos de porcos. Então não pode acontecer isso. Se nós moramos numa rua para ter respeito, as pessoas têm que ter comunidade e respeitar a gente. Não é porque você mora numa rua que seja mal falada, mal vista, para acontecer esse tipo de coisa. Não existe isso no mundo. E Deus está aí para conservar um ao outro. E espero que eles, que criam esses porcos deles, tenham a consideração da vida, porque não existe esse tipo de coisa. Faz tempo que isso vem acontecendo? Mas isso não é da agora, não. As pessoas que não têm como relevar e nem como falar para esse tipo de pessoa. Então a gente fala esse ao ar para vocês para esse tipo de coisa, que está errado. Vocês já comunicaram a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Meio Ambiente do município, a respeito dessa situação? Não, até que a certo momento a gente nunca procurou não, mas como eu estive em pré-visto de cara com vocês, então estou aqui reivindicando para que essa Vigilância vim procurar algum acerto, que não dá certo isso aí. Qual é o ponto de referência ali? Onde fica esse criatório ali na rua do campo? Rapaz, fica ao lado a quadra ali. Próxima quadra de areia? De areia. Então é insuportável. As pessoas que querem um dia tomar um café ou lanchar alguma coisa, tem medo de defamar, falar alguma coisa em referência a esse tipo de coisa. Dá para almoçar sossegado? É difícil. É dentino horrível? Com certeza. E basta você estirar um dia para ir lá e sentar, ficar meia hora para sentir o clima. Tá certo. Conversei com esse cidadão trisdelenso, fica aí o alerta para a Secretaria de Meio Ambiente de Trisdela do Vale tomar providências e ir lá conhecer esse local. Segundo o denunciante, fica próximo à quadra de areia na rua do campo em Trisdela do Vale.